Salve, salve galera, salve, salve molecada, canal Claudio Gamer Oficial na área aí, trazendo pra vocês mais um modzão para Euro Truck Simulator 2 1.45, estamos trazendo esse Mercedes-Benz Série AGL, pessoal, bem bacana, gostaria de agradecer sua presença e convidar você a ficar no vídeo, a gente vai estar mostrando aqui pra vocês e falando desse caminhão, tá pessoal, desde já agradeço demais sua presença, agradeço demais a inscrição de todos os amigos, parceiros e companheiros, agradeço a todos que estão chegando aí firme e forte na inscrição e ajudando o tio a bater as metas e a galerinha que esteve na live de ontem, muito obrigado. Pessoal, esse caminhão, você joga com ele na carroceria, como o tio Claudio tá, você joga com ele na caçamba, você joga com ele no baú, você joga com ele no cavalo mecânico e ele é para ETS 2 1.45. Pessoal, vamos parar o caminhão aqui pra mostrar pra vocês, a buzininha marota, deixa o tio Claudio ver se não vem nada dá pra entrar aqui de boa. Ó, eu tô com ele no 13 e 13, mas você pode pôr 13 e 13, 13 e 14 e 11 e 11, eu vou tá mostrando pra vocês conforme vocês configuram ele, ó. Caminhãozão bem bonito, né gente, olha, bem bonito aí, link vai tá no descritivo, entre outros mods pra vocês, tá? Sensacional aqui o caminhãozão pra gente poder jogar, pessoal que gosta dos MBzão aí, show de bola, hein? Ó o bruto, ó o bruto, né pessoal? Muito legal mesmo, meus queridos. Estamos no mapa Estradas do Brasil, tá? Muitos mapas gratuitos pra vocês no nosso descritivo, quer dizer, no nosso canal, né? A gente vai deixar o Estradas do Brasil pra vocês. Pessoal, pode jogar com esse caminhão, se você não for jogar no cavalo mecânico, vai precisar de um pack de carga invisível, ver se eu deixo um aí pra vocês também, tá? Porque senão, não vai aparecer cargas, né? Pra ver que só vai aparecer mercado, precisamos do mercado de cargas, então um packzão de carga invisível pra vocês, tá? Bem bacana o caminhão, muito legal, é... carimba aquele joinha pra nós aí, ó o bruto, hein? Coisa mais linda, né gente? Vou mostrar ele aqui na loja pra vocês, fazer rapidinho aqui, beleza? Essa aqui, aqui, chique do bacanizado, ó. Aqui é normal, tá? Aqui você já define, ó, se você vai querer, ó, aqui ó, no cavalo mecânico, ó, tá? Na caçamba, né? Aí vai ter as opções aí de chassis para o rígido, né? Também pra caçamba e assim por diante. Aí você vai definir, ó, tá vendo? Você escolhe como que você vai querer o seu caminhão, tá? Aí vai depender muito de você, ó, tá vendo? Se acaso nós escolhêssemos aqui, aqui seria o 1313, aqui caçamba, aqui no rígido, eu escolheria esse daqui, beleza? Aqui você vai ter todas as opções de motores que você vai escolher conforme o seu gosto, aqui você vai ter as opções de transmissões, aqui você vai ter o interiorzão que é único e aqui você vai ter a cor, né? Eu coloquei esse vermelho aqui. Aqui, meus queridos, ó, então aqui, ó, você vai ter as opções se você for de carroceria, ó, carroceria 1, carroceria 3, aí vem o baúzão, tá? Se você quiser jogar, aí vem outra opção de carroceria, aí vem aqui, ó, na boiadeira, ah, esqueci de falar, tá na boiadeira também, sensacional, ó, beleza? Ah, tio Claudio, eu vou então de carroceria, beleza? Você clica aqui e escolhe as suas cargas, lembrando que são cargas, é, só animar, é, figurativas para você ter o que tá, é, ter algo em cima da sua carroceria, porém, você pode escolher daí, jogar, é, se você escolher jogar assim, use o pack de cargas invisível. Tio Claudio, eu quero no vasculante, tá? Você pode no vasculante aqui, ó, tá vendo? Ou no vasculante 6 por 2, né? Aí você pode, ou no vasculante 6 por 4, né? Beleza? Aí, claro, aí você aqui, vamos ver aqui, você não, você vai ter alguma opção de trocar aqui? Não, não tem a opção de trocar nada aqui em cima, vai ficar assim, lonado, tá, pessoal? Eu acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui, eu vou trocar por vasculante, é, ele fica alonado e você define aí, joga com o packzão de carga em cima. Beleza? Voltamos aqui no rígido, eu quero configurar aí pra vocês no rígido, tá? Aí, pessoal, vamos voltar aqui, coisa rápida, os demais aqui é cor, tá? A gente nem vai, ó, eu escolhi, eu acho que eu escolhi a mais escura, né? Ah, tanto faz como. É, aqui, vamos colocar a nossa carga de bananas. Aí, pessoal, aí o resto aqui é configuração do caminhão, tá? Aí você define cor, se você quer o para-choque, você pôr o lameirinho aqui, né? Aqui no caso, é, do lameirinho desse lado, é, se você pôr outro lameirinho desse lado, ó, tá vendo aqui, ó, preto, ó, beleza? Tem a opção aqui das lanternas também, tá? Pra você escolher. Aqui a opção dos foguinhos, pra você escolher. Aqui, pessoal, se você clicar nesse, vai dar mais opções de lameiros, lameiros longos, né, ó, tá vendo? Se você clicar só no que tá aqui do lado, vai aparecer só opções de lameiros curtos, tá? Ele aparece, quer ver? Deixa eu tirar aqui. Tá, mas vocês entenderam, né? Se você for usar o lameirinho do lado de cá, vai aparecer lameiros curtos que nem esse, não aparece o lameiro longo, né? Então, eu, se você quer pôr um lameiro longo, eu aconselho você a utilizar o de, oita, cadê ele? Esse daqui, ó, aqui ele vai dar lameirinho curto, isso ali, ó, tá vendo? Ó lá, lameirinhos curtos, só lameirinhos curtos, tá? Então, eu recomendo você utilizar, tira esse, coloca esse, se você quiser, é claro, né, gente, usar os longos, beleza? Aqui, como eu falei, é mais, ó, aqui vai ter o bigodinho bem bacana, na cor cromado ou preto, né? Aqui a opção de cor também, se você quiser deixar tudo, ó, colocar o logo, quiser deixar tudo vermelho, é tudo com vocês, para-lama, para-choque, aqui a cor, aqui também é legalzinho, legalzinho pra caramba, aqui você coloca aqui, ó, tá vendo? 311, 13, 11, 14, 11, 18, aí você escolhe 15, 19, 15, 18 é com vocês, tá? Tem a faixinha marota também, deixa eu achar a faixinha, aqui, ó, tá vendo? Aqui é o tanque, ó, ó, aí ele muda a posição do escape, né? Eu deixei o primeiro aqui, eu achei muito da hora essa ponteira aqui. Tem mais um negocinho pra gente mostrar pra vocês, você vê? Ó, tá vendo? Aqui, ó, para-lama, ó, ó, beleza? Beleza? É, tem mais aqui também na grade, ó, tá vendo? Aí você defende, gente, é com vocês, tá? É por isso que aqui a gente, aqui é o logo, tá? De preta, tá? O logo, muito legal esse caminhão, muito legal mesmo. Aqui, é, deixa eu achar as faixas, né? Mostrar as faixinhas pra vocês, deixa eu achar as faixinhas da lama, preto, 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 as faixas, ó, tá? Aí você vai escolher a sua faixa conforme a cor do seu bruto. Eu acho que eu coloquei, eu devia ter posto essa, eu acho que eu coloquei essa daqui, mas também fica legal, combina. No interior você vai pôr suas peixizonas aqui, ó, ó, legal, legal, chique do bacana. É isso aí, gente, caminhãozão bacana, top demais, bastante opções pra vocês, link pra vocês no descritivo, né? A gente vai, oita, tio Claudio, essa bagaça, legal pra caramba, né? Então você tem várias opções, né? Se você, no mesmo caminhão, você pode configurá-lo, é, ó, mandar mais um pouquinho com ele aqui, ó. No rígido, ah, eu vou de carroceria, ah, eu vou de caçamba, eu vou de boiadeira, ah, eu vou de cavalo mecânico, ah, legal demais. Bom, pessoal, tio Claudio vai deixando o nosso muito, 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 muito obrigado. Ah, os vidros, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, eles abaixam. Deixa eu ver se vai estar funcionando direitinho. É, quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? O vidro subiu. Beleza. Ó, no interior. Só que ele não mostra a animação por dentro, tá? Ele não mostra a animação por dentro, ó. Você sabe que ele subiu, que ele abaixou por causa do som do caminhão dentro da boleia, tá? Pusinas, ok? E para o para-brisa eu não testei, eu não o testei na chuva, tá? Também só com animação externa. Não tem animação, é, só animação interna, não com animação externa. Mas, como eu sempre falo, são coisas que não atrapalham a sua jogatina. Beleza, meus queridos? Deixando aquele meu forte abraço. Muito obrigado. Fiquem com Deus e não esquece, se não é inscrito aqui do tio, inscreve-se no canal, aciona o sininho, deixa o like. Mais um caminhãozão para você poder jogar no seu Eurotruck Simulator 2. O tio Claudio, ó, eu fui, meus queridos.